Música de Abertura Música de Abertura E vamos aqui a mais um vídeo aqui a respeito de Xbox clássico Vamos bater um papo aqui a respeito de Xbox clássico Mais uma vez vou estar dando aqui a minha opinião E talvez tentando aí trazer uma solução para um brother aí Que eu já estou com dó do coitado Porque o coitado encheu aqui o negócio aqui de mensagem aqui Sabe gente, foram várias mensagens praticamente iguais em vários vídeos aqui Então eu fiquei com dó O problema dele é sério E aí nós vamos tentar ajudar, tentar esclarecer aqui o problema dele É através de teoria O bate-papo Vamos tentar desvendar o problema dele Ele é uma suposta solução para o problema do colega aí Que está aí passando raiva aí com o seu Xbox clássico E vamos lá, vamos ver aqui a mensagem dele Ele diz aqui o seguinte É o Caio Caio Medeiros Arroba Caio Medeiros Caio Medeiros Forte abraço Cara, desculpa a demora aí Para te responder Mas minha vida está sendo uma correria E eu estou passando por uma fase difícil e complicada E tem sido difícil E aí como eu vi esse monte de mensagem sua igual Em vários vídeos Eu pensei Não, coitado O cara está passando por um problema gravíssimo Ele vai dar um infarto E aí ele diz aqui o seguinte Bom dia mano Estou com um problema no meu Xbox clássico Que ele lê Mas não reconhece CD Só tem os jogos originais O que pode ser? Tirei uma foto da tela Diz assim O Xbox não pode reconhecer esse disco Certifique-se de que ele é um jogo do Xbox Um filme de DVD Um CD Um CD de áudio Verifique também se o disco está sujo Ou danificado Queria muito que me ajudasse Na minha cidade não tem técnico que mexa nele Meu querido é o seguinte Cara A tendência é passar raiva mesmo com esse console Ele estando no modo original Eu já falei muitas outras vezes É um videogame bom? É um ótimo console? É Mas com o tempo ele se torna canseira Ele estando no modo original Você disse aqui o seguinte Ele lê mas não reconhece o CD Só tem os jogos originais Só tem os jogos originais O que pode ser? Isso me dá a entender que o seu videogame é 100% original Nunca passou por modificação Isso é o que me fez entender aqui o seu caso Ou seja O seu leitor de DVD do videogame ainda é o original Pelo que eu entendi E cá entre nós Dá pra tentar puxar aí uma regulagem No esquema do leitor Até dá Pode voltar a ler os jogos originais Dando uma leve regulada no leitor Pode dar A questão é que em breve Você vai ter esse problema novamente E não vai demorar muito Não vai demorar muito E aí a solução vai ser você procurar Comprar de segunda mão Porque não existe isso novo ou original Novo não existe Um outro leitor Pro seu console Original Um leitor original Então de duas uma Ou faz a manutenção Que na verdade é só um tapa-buraco Igual a prefeitura faz em asfalto Mas que logo o buraco vai estar de volta Ou você compra um semi-novo ainda funcionando E jogar em um bom tempo Ou você tem uma terceira opção Que é essa que eu indico E aí é onde eu tenho que ser sincero com você O Xbox Ele se torna um videogame canseira Complicado E aí é o momento de você tomar uma decisão Você fica passando raiva com o console Ou você modifica ele E esquece esse negócio de jogo original E passa a jogar os jogos baixados pela internet Que ainda tem muitos aí Ainda tem muitos E aí o que acontece Se você coloca um chip Aladdin Que também ainda tem para vender no Aliexpress Muito Ainda tem muito para vender Ainda no Aliexpress Compre um chip Aladdin Puxa na internet Pesquise na internet Como que faz o procedimento De estravamento com o chip Aladdin Põe esse chip Aladdin lá dentro E coloca Adapta um leitor de DVD De computador de PC Que funciona Tem aqui no meu canal Tutorial Completinho De como colocar Como instalar Como adaptar Esse leitor de DVD De PC Dentro do seu Xbox E a partir daí em diante Você não vai mais passar raiva Por tão cedo Porque se fizer tudo bonitinho Por exemplo Se a sua placa mãe está ok Processador está ok Vídeo funcionando tudo ok Pasta térmica no processador em dias Porque de tempo em tempo tem que trocar Está tudo arrumadinho Está tudo filé Beleza Coloca um drive de DVD IDE Tem no mercado livre para comprar E esses drives de DVD IDE São muito bons Os de computador são muito bons Dura muito tempo Tem uma vida útil muito longa Então vale a pena adaptar aí No seu videogame No meu caso eu adaptei Um LG Um modelo LG Galera que conhece aqui o canal Que acompanha Viu que eu adaptei aí Um leitor de DVD De PC Da marca LG No meu Xbox clássico E funciona até hoje Só o ouro Já fiz muitos tutoriais com ele aqui Já fiz muitas formatações Demonstrações de interfaces com ele aqui Inclusive eu fiz um vídeo Mostrando na prática Testando e funcionando Um vídeo sem cortes Sem edição Sem nada Mostrando que ele funciona Depois de adaptado Modificado Para funcionar com o drive de DVD IDE PC de computador Ele funciona CD de música original CD de música Copiado Música no formato MP3 DVD original E DVD pirata Roda tudo Funciona tudo Ok? Fica aí Essa terceira dica Que eu passo para você Que eu acho mais viável Ou seja Desencana Desapega Desse negócio De Xbox clássico Original Todo originalzinho De fábrica Ai que delícia Ai que lindo Todo original de fábrica Larga isso De mão Desapega disso Porque o Xbox clássico Fica ótimo Ótimo Fica maravilhoso Modificado Para rodar jogo Baixado na internet Ou que você baixa Pela internet Lá no seu computador E coloca lá A imagem no DVD E bota para rodar em DVD mesmo Com um DVD de PC Adaptado O console vai ficar maravilhoso Vai ficar ótimo Assim como o meu ficou Então Essa é É a dica Que eu lhe dou E vamos lá E aí Tira aí uma foto E diz O Xbox não pode reconhecer Esse disco Então Esse diagnóstico De quando ele não pode ler Quando ele dá essa mensagem Não pode ler esse disco Certifique-se Que é um jogo de Xbox Isso quer dizer Que o seu leitor de DVD Já foi pro pau Já foi pra merda E eu Eu não sei explicar Eu não tenho uma explicação Profissional Uma explicação certa Sobre porque A vida útil Do leitor Original do Xbox Tem uma vida útil Tão curta Eu não sei explicar Eu só suponho Eu só imagino Eu penso Sabe Passa pela minha cabeça Que me parece ser De propósito Parece que Essa era a intenção Não sei Pro videogame danificar Você ter que comprar outro Ou pagar assistência Não sei Eu só sei Eu só sei Que o leitor de DVD Do Xbox É idêntico Idêntico A um leitor De DVD De PC Porém Tem vida útil Muito Muito curta E eu ainda Não sei explicar Exatamente O porquê E eu acho Que não vale nem a pena Querer dar o trabalho De pesquisar Não vale nem a pena Porque é um leitor canseiro Essa aqui é a real É um leitor canseiro Então é isso E aí você diz O que mais aqui Ele diz aqui Um filme de DVD Ou de CD De áudio Ou seja Pelo que eu entendi Seu videogame Não está funcionando nada Não está rodando nada CD nenhum DVD nenhum Verifique também O disco Se está sujo E danificado Queria que você me ajudasse Na minha cidade Não tem técnico Que mexa nele Então ferrou Para você Meu amigo Ferrou para você Então você vai ter que Botar a cara a tapa Viu Pesquisar E ir na internet No Youtube Passo a passo De como Você faz Esse desbloqueio Esse destravamento Beleza Não tem muito mistério A verdade é essa Não tem Não é tão difícil assim Eu posso Se por um acaso O seu console A placa do seu console For Uma 1.6 Eu posso até usar o meu Pegar todo o esquema Do meu E passar para você Para quem precisar Através de um outro vídeo Não tem problema O meu videogame Está todo montadinho Fechadinho Mas não tem problema Eu desmonto ele todinho Se for o caso Para poder passar Para vocês Para quem também precisar O esquema Para onde vai Cada fio Porque na parte de trás Tem uns fios Que tem que fazer ponte A ponta de um fio Para o lado Para o outro E por aí vai E mais os fios Que vai em cima Na parte de cima Da placa mãe Que sai lá Do chip Para lá Para perto Do painel Dos controles Então Eu posso Passar para vocês Se caso A sua placa For 1.6 Esse esquema E não tem mistério Não tem muita dificuldade Porque o chip Que vem O chip Aladdin Ele já vem O chip Com o O coisinha O grampin Sei lá Eu esqueci o nome Daquela merda De encaixar Na placa Você solda lá Os grampins E vem com o chip Só encaixa E coloca os fiozinhos Não tem muito mistério É só você ver O vídeo com paciência Devagarinho Passo a passo Você mesmo faz isso aí A troca do DVD De PC Também Adaptado no console Você mesmo adapta Isso daí É só assistir O meu vídeo O meu tutorial Que está passo a passo Não entendeu? Volta o vídeo Presta atenção Olha direitinho Mas dá para você mesmo Fazer essa adaptação Não precisa ser Tão profissional assim Porque não envolve Tanto Manuseio eletrônico É só um fiozinho aqui Fiozinho acolá Uma pontinha aqui Uma pontinha acolá Um pinguinho de solda Você não precisa Trocar a peça Não precisa retirar a peça E substituir por outra Não precisa fazer nada disso É só encaixar O chip Fio aqui Fio acolá Fio aqui Fio acolá Que dá para mostrar Tranquilamente Como que é o padrão Como que é o modelo De onde vai Cada ponta de fio E acabou E funciona Fica ok Então Essa é A terceira Dica Conselho Que eu posso lhe dar Porque os dois primeiros Que é Você Refazer uma regulagem Para ver se ele volta A ler Mas Na minha opinião Não compensa Ou Você comprar Um outro DVD Original Leitor de DVD Original Do Xbox Porém de segunda mão Então você já vai pegar Um troço rodado Porque você nunca vai comprar Isso Zero Novo Na caixa Zero quilômetro Você não vai comprar Porque o Saiba Não existe Então Beleza Esse é o diagnóstico Que eu tenho para te dar Esse é o meu ponto de vista Minha opinião Que eu tenho para dar Para você Que é a mesma opinião Que eu dou Para qualquer usuário Você que é usuário De Xbox E você tem um Xbox Todo original Está funcionando Daqui um pouco Mais cedo Ou mais tarde Ele vai te dar Dor de cabeça E quanto mais você Tenta Manter ele original Mais ele vai te dar Dor de cabeça Porque o problema Maior do Xbox Clássico É o leitor De DVD Dele É o problema maior O segundo problema Mas é menor E é fácil de resolver É o HD O original Que vem nele De 10 GB É canseiro É porcaria E aí É aquele negócio Segundo a minha opinião E eu insisto Nesta opinião Modifica Esse Xbox Com chip Aladdin Com leitor de DVD De PC Adapta Modifica Tudo direitinho E você vai ter Um Xbox Para muitos anos Muitos anos Uma porque A vida útil Do HD Do leitor de DVD Vai se estender Por muitos anos Entende? E você vai poder Colocar seus emuladores Suas ROMs De Nintendinho Mega Drive Play 1 O cacete todo Que você gosta De jogar Na qual O videogame Roda Uma série De emuladores E de videogames Antigos E você vai poder Estar fazendo Praticamente Um console Multijogos Tranquilamente Vai funcionar Tudo bonitinho Desde que Feito O passo a passo Tudo bonitinho Você vai ter Um Xbox Clássico Multijogos E também Rodar os jogos Dele também Mas Baixados na internet Onde você Pega aquela imagem Se for o caso Passa para uma mídia E bota para rodar Na mídia Eu particularmente Gosto de rodar Na mídia Porque eu gosto De ouvir o barulho Rodando Tirar CD Por CD Eu acho Eu acho Isso clássico Eu acho Isso retrô Então Eu ainda Valorizo Isso E ainda Uso Dessa forma Por exemplo Os meus Eu tenho Alguns Consoles Dreamcast Aqui Inclusive Um que já Fica ali Para usar Na tv Ainda No modo Original Eu não Adaptei ele Para GDMU Para colocar Jogos em cartão Ainda Não fiz essa Adaptação Pode ser Que eu faça Em algum Mas a única Modificação Que eu fiz Nele No Dreamcast Que pode ser Papo Para um Outro Vídeo É que eu Fiz uma Leve Modificada No motor Original E aí Até então Até o momento Esse motor Está meio Que eterno Ele não Vai estragar Por tão Cedo Na vida Que no caso Do Dreamcast O defeito Principal Que gera Outros problemas É o motor Em segundo Caso Capacitores Então Mas aí Assunto Para um Outro Vídeo Vou falar Aqui Sobre isso Depois Beleza Então Fica aí Meu amigo Caio Medeiros Essa É a minha Opinião Esse é o Conselho Que eu quero Te passar É a terceira Dica Que eu lhe dou Modifica Seu videogame Desapega Desse negócio Larga Desse negócio De original 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 No caso Do Xbox Clássico Desapega Disso Cara Larga Tira isso Da tua Vida Beleza Se você Dispensar O original Para jogar O que você Baixou Na internet Você vai Jogar Do mesmo Jeito Você vai Ter a mesma Emoção Do mesmo Jeito Você vai Ficar ali Se acabar Do mesmo Jeito Se você Quiser Colocar Deixar O jogo No HD E jogar Pelo HD Ok Se você Quiser Colocar Numa Mídia Você vai Lá No seu Computador Com programinha Grava Numa Mídia Em 4X Entendeu Não passe Disso Grave Em 4X Você vai Jogar Lá Colocando Na gavetinha Ouvindo Que está Rodando CD Se for O caso Se você Quiser Se você For Retro Esse ponto Porque eu Sou Eu gosto Assim Eu gosto De Colocar Cartucho Eu gosto De Escutar O giro Do CD E por aí Vai Belezinha Então Essa é a minha Opinião Essa é a minha Dica Esse é o meu Ponto de vista A respeito Do Xbox Clássico E é o conselho Que eu lhe dou Beleza Então Eu espero Ter te ajudado Eu espero Ter esclarecido Melhor Para você Que você Tem que Modificar Esse teu Videogame Porque é Canseiro Beleza Então É isso Espero Ter ajudado Você E mais Alguns Outros E que tem Essa Mesma Raiva Esse mesmo Momento De raiva Com o Xbox Ainda Original Belezinha Então Ficando por aqui Então Se caso Você Que caiu De paraquedas Nunca No canal Neste vídeo Não for inscrito Se inscreva Deixa o seu like Clica no sininho Para receber notificação De novos bate papos Aqui no canal Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Então Um forte abraço Ah E não deixe de comentar Deixe a sua experiência Com o Xbox Deixe o seu comentário Belezinha Então é isso Eu vou ficando por aqui Então Forte abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau